Fala galera, sou o professor Bruno, professor de filosofia do ExplicaEi, estamos aqui para a resolução de mais uma questão do EXP Resolve e a questão que nós iremos resolver agora é a questão do Enem 2010, segunda aplicação. Vamos fazer a análise dessa charge, olha o que ela diz, um dos seres mais peculiares da natureza, a girafa é totalmente adequada ao seu meio, sua altura permite que ela mastigue os brotos mais suculentos e mais difíceis de alcançar, ou seja, por ter esse pescoço alongado e essas pernas longas, a girafa consegue alcançar uma alimentação que outros animais não alcançaria. Ao lado nós temos o garotinho, simplesmente em pernas de pau, tentando alcançar o biscoito em um armário alto. Ok. A tirinha mostra que o ser humano, na busca de atender suas necessidades e de se aprimorar dos espaços, letra A, sofreu desvantagem em relação a outras espécies por utilizar os recursos naturais como forma de se apropriar dos diferentes espaços, não, a questão não mostra que nós sofremos essas desvantagens, principalmente porque nós somos seres conscientes e por sermos seres conscientes conseguimos utilizar o que há na natureza em nosso benefício. Letra B, adotou a acomodação evolucionária como forma de sobrevivência ao se dar conta de suas deficiências impostas pelo meio ambiente. Não, não há essa acomodação evolucionária e muito menos essa percepção de que somos deficientes e que essas deficiências foram impostas pelo meio ambiente. Então, nesse caso, descartamos a alternativa B. Alternativa C, levou vantagens em relação aos seres de menor estatura por possuir um físico bastante desenvolvido que lhe permite muita agilidade. Não, não mostra que nós levamos vantagens, mostra apenas que nós temos a capacidade de nos adaptarmos às dificuldades. Letra D, dispensou o uso da tecnologia por meio de um organismo adaptável aos diferentes tipos de meio ambiente. Não, nós utilizamos e muito as tecnologias. Isso que ele fez, desenvolvimento de algo tecnológico, que possibilita a ele fazer uma coisa que até então ele não era capaz de fazer. E letra E, utilizou o conhecimento e a técnica para criar equipamentos que lhes permitiram compensar suas limitações físicas. Perfeito. E é exatamente isso que a questão mostra. Ao colocar a girafa e a sua perspectiva estrutural e ao lado colocar um garotinho em pernas de pau, tentando assemelhar-se à girafa por meio dessas técnicas para alcançar o seu objetivo, o seu alimento. É isso, galera. Ficamos por aqui. E até o próximo EXP Resolve. É isso, galera. Ficamos por aqui. Tchau.